A Sobrinha e o Sossego Distribuição Universal Lá vai o Pica-Pau, é o grande lance do jogo. Lá vai ele, ele pode decidir. Lá vai o Pica-Pau, atenção! Pica-Pau! Pica-Pau, hoje é a Feira Campestre Anual. Eu me inscrevi para o concurso do Suflé. Um concurso lá da própria feira. Enquanto eu estiver fora, terá que cuidar da minha sobrinha. O quê? É ruim! Seria interessante rever o parágrafo 3, subseção C21 do seu contrato de aluguel. Deve servir de babá sempre que necessário ou será expulso. Ih, me dei mal. É, pela cara, ela é sua parente, né? Ela passou toda a semana lendo esse livro para ganhar a medalha de talento do campo. Jeanne! Pica-Pau vai lhe ajudar a encontrar a sua habilidade enquanto eu estiver fora. É melhor que não haja nenhum problema, Pica-Pau. Ou pode acreditar, terá problemas. Tchau, tchau! E aí, já descobriu o seu talento? Não. Se importa que eu assiste televisão enquanto você procura? Não. Se importa se eu tirar uma soneca? Não. Então, tá, então, né? Ei, o que foi? O que foi? Cadê? Aonde? Cadê? Em que o senhor acha que eu sou boa, Sr. Pica-Pau? Em me perturbar. Em que o senhor é bom, Sr. Pica-Pau? Talvez possa me mostrar. Ah, eu sou bom em dormir, olha só. Ah, o que que é? O meu livro de habilidades no campo diz que Pica-Pau são bons em trabalhos com madeira. É, eu sou muito bom com madeira. Quando eu não estou dormindo, né? Ei! O que é isso? Ficou maluca? Preciso de madeira. Ah, não. Acredite, madeira não é o seu forte. Bem, ainda não. É, ainda não, ainda não. Ainda não? Ui! Ei! Ui, ui, ah! Ei, você não pode cortar a minha árvore por causa de uma medalha de habilidade. Então vai ter que me ajudar a descobrir outra coisa que eu seja boa! Ah, para de chorar. A gente vai descobrir uma habilidade pra você. Silêncio! Que tal meteorologia? Maravilha! Você estuda o clima e eu estudo a parte de dentro das minhas pálpebras, ok? E eu faço o que eu sei fazer melhor. Hum, preciso de um catar-vento. E não tenho um galo. Hum, mas tenho um pica-pau. Uba! Está começando a ventar. Mas, ei! O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui em cima? Ajudando com a minha medalha de talento para a meteorologia. De que direção o senhor acha que está ventando agora, senhor pica-pau? Não está me ajudando a ser uma observadora do tempo! Ah! Observar o tempo não é o seu talento. Dessa vez eu escolho. Perfeito! Colecionar incêndio. Esse será o seu talento. Tem certeza? É claro, é um trabalho delicado e silencioso. Agora vai lá e pega os insetos. Depois estude o que eles fazem. Oi! Tem algum inseto aí dentro? Oi! Ei! O que você pensa que está fazendo? Nós moramos aqui. Vai acabar machucando alguém. Cutucando assim. Estou estudando insetos. O que vocês fazem? Nós somos formigas. Colhemos comida e comemos. É assim que vivemos. Ah, está legal. Sem problemas. Líder tango para base eco. Estamos prontos para a operação geladeira. Jini! O que você está fazendo? Recuar! Volte aqui com essa comida! Puxa! As formigas correm rápido. Cadê a formiga por si? Recuar! Recuar! Vem cá! O que está acontecendo aqui? Opa! Eu ainda não sei meu talento, titia. Nunca ganharia medalha. Esse senhor pica-pau não me ajudou nem o pôquer a descobrir que eu sou boa. Olha, pica-pau! Cala a boca! Eu sei exatamente qual é o seu talento, Jini. Aui! Aui! Puxa! Olha pra mim, titia! As Super Bananas Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Riches Major Bull, senhora! Que surpresa! À vontade, sargento. Sei que está saindo de férias, mas eu gostaria que você permanecesse aqui. Mas, senhor, eu estava partindo para uma quente ilha tropical. Uma mão lava, outra raguás. Estou designando você para uma missão de prioridade 1. Este projeto vem sendo mantido em segredo há anos. O que você vai ver agora é ultra secreto. Isto é altamente confidencial. É o paraíso tropical. Sim, é o ápice da ciência militar moderna. Tudo aqui do calor do vulcão artificial ao menor grão de areia foi projetado para o cultivo de uma única e preciosa cultura. Tomara que seja batata. Eu adoro batata. Super-nanas. Um super-alimento com todos os nutrientes para botar um exército para rodar. Ah, não são batatas. Não deve comer nem tocar as bananas. Só olhará quando estiver fertilizando ou regando-as. Senhor, entendido, senhor. Pensando bem, bem olhe para elas. Senhor, sobre as minhas férias... Divirta-se, sargento. Logo que a estrutura estiver segura e as super-manas estiverem florescendo, poderá usufruir dos prazeres da cúpula. Adeus! Sim, senhor. Surfe, mar, sol e areia molhada, senhor. Férias, aí vou, é. Umas gotinhas aqui, outras gotinhas ali e... Agora está na hora de liberar. Ai, 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 ui. Tô chegando! Eita! Alto aí, seu ladrãozinho de banana! Você está invadindo propriedade do gu... Ai, 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 quente, 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 quente. Ah! Te peguei! Agora, pinguim, você vai receber uma aula prática de Homem-Bala. Ah! Ah! Radical! Eu vou te pegar, seu saqueador de frutas! Cadê aquele nanico? Achou que pudesse escapar de hogwash da selva, não é? Ai, não existe nenhuma forma disso acontecer, nanico! Você foi dispensado com desonra! Vamos lá, plantinhas sedentas. Vamos beber umas gotinhas. Ih, não se preocupem. Aquele pinguinzinho não vai incomodar mais vocês. Agora é hora de nadar! Din, din, din! Parapim, papapá, parapá! Uh! Parapim! Uh! 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 Alto! Nenhum pinguim salteador vai atrapalhá-la, minha licença! Uh! Vou te pegar! Pare de esquichar no meu rosto! Você vai dançar, garoto! Uh! Ui! Uh! Uh! Vou te pegar! Ítudo! Toque você vai dançar! Ui! Uh! 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 Você já está atrapalhando demais as minhas férias, seu pirata ladrão de bananas! Não! Diga adeus ao paraíso, pinguim! Alta aqui, seu pinguim safado! Mas afinal, o que são essas cascas aqui? Vamos! Que bom vê-lo, que surpresa! É sempre bom ver um rosto amigo. Eu gosto do senhor, eu gosto do senhor. Sua licença de férias está suspensa até que você conserte a minha cúpula de alto abaixo e faça a super banana da série novamente. Vamos, vamos, vamos! Sua licença de férias está suspensa até que você conserte a minha cúpula de alto abaixo. Ah, nada mais relaxante do que não fazer nada o dia inteiro. Ô, pica-pau! Hoje eu grande tornei o triplo no mar lá na praia e você vai ser o meu treinador. Ih, é ruim, hein? Não vou fazer nada não, Winnie. Está parecendo que isso é muito trabalho. Mas eu treinei para todos os três campeonatos. Nado! Mergulho! Oh, Winnie! Isso! E aí, agora o que é de ser o meu treinador? Não estou interessado. Peraí, eu ainda não te falei do prêmio. Prêmio? Os vencedores vão ganhar duas semanas de férias tropicais a bordo do maior liete de passeio de todo mundo. O que estamos esperando? Vamos logo para a praia e ganhar aquele prêmio, Winnie. Vambora, entra aí, vambora! Bem-vindos à grande praia extravaganza. O emocionante torneio oceânico que reúne nado, mergulho e santo. Oh, chefe! O prêmio é um pacote de férias e só afeito música para os ouvidos! Temos que ganhar o torneio, infeliz. Consente sua mente no que interessa. Ganhar? Trapacear. A primeira parte será um quilômetro e meio a nado numa corrida até a boia, onde o vencedor terá direito à primeira das três bandeiras. É, não me parece muito difícil. É, talvez porque sou eu que vou nadar, não é, pica-pau? Boa sorte, campeão. E se acostume com essa situação. Porque vocês ficarão atrás de mim, de olhos grudados em mim o tempo todo. Não mesmo, nós vamos ganhar a corrida. Essa é boa, rapaz. Prepare-se para nadar, nanico. Nadar? Não, chefe. Veja, eu afundo o tempo todo. Não esquenta. Assim que você apertar esse botãozinho aqui, instantaneamente você ficará à prova de caldo. Em seus lugares, preparar... E... Já! Água e o picade! Não! Eu estou nadando, Jack! Eu estou nadando! Feche o comedor de lavagem, nada mais rápido! Ai! E continua! Parou por quê? O trapaceiro do Jack-lubo, o trapaceou! Até lá, guinho, otários! Vamos dar uma lição nesses dois malandros! Vai precisar de mais do seu trupezinho de corda para vencer, senhor! Trapaceiros nunca prosperam! Ai, não acredito! Grande garoto! Nós acabamos de ganhar a primeira parte! Demais, 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 demais! A seguir, um mergulho no mar profundo! Ô, chefe, tem certeza de que preciso de todo esse peso? É a maneira mais rápida de chegar ao fundo, e é a bandeira seguinte, o animal! Você não quer ganhar aquelas férias? Sim, mas ao menos uma vez eu gostaria de ser eu a botar essas pedras nas suas calças! Mergulhadores, preparar, atenção e mergulhem! Mergulha, Winnie, mergulha! Lá vai! Ai, que arrozia corupo! Aí, não! Ai! Vem que não! Você de novo? Parece que estão precisando de uma mãozinha! Nossa, uma virada chocante! A competição de mergulho foi vencida por Winnie e Pica-Pow! Isso significa que iremos para a última prova! Surf! Winnie, você surfa e eu cuido dos trapaceiros, ok? Esse Pica-Pow tá ficando folgado demais! Nem pensar! Isso parece que nunca dando muito certo, não, chefe! Isso vai segurar e para de reclamar! Agora eu vou dar um jeitinho naqueles Pica-Pow de uma vez por todas! Um tubarão! Um tubarão! Cala a boca, sou eu, o lesado! Nem todo mundo consegue ser tão real, mas você pode, chefe! Prepare-se, Winnie! Tem alguma coisa estranha acontecendo ali! Ah, tubarão! Tubarão nada, rapaz! É o jaca-urubu! Tubarão! Tá tudo sob controle, Winnie! Cara, que puta! Onde está? Onde está? Avem eles, amigo! Mas ainda não acabou! É preciso cruzar a linha de chegada! Vem cá! Vem cá para eu te pegar! E os meus adores são Winnie e Pica-Pau Quem não chamaria isso aqui de paraíso, né, Pica-Pau? Só uma dupla de otários, né, Winnie? Ai, ninguém me escuta, tubarão! Tchau! Tchau!